Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Algumas comprinhas, mas antes disso vou vos dizer o que é que tenho nos lábios, porque pergunto e depois eu não me lembro. Tenho o lápis da Wet n Wild, na cor Bare to Comment, este, e o Lip Balm da gama Green Edition da Maybelline. Portanto, trago estes dois. Como é um balm e por baixo tem o lápis, dura mais tempo. Nos olhos trago uma sombra líquida da Gucci. Eyeshadow and Lips, portanto está para as duas coisas, da Dior. Gosto muito, já tenho a minha equipe e são muito boas. Bom, vou começar por Primark. Primark tinha lá uma nova coleção da Primark com a Makeup Revolution. Mas eu não quis nada. Estava uma grande confusão de abrir uma paleta. Não mexi, em termos de swatch, não. Só abri para ver as cores. E achei muito semelhante ao que eu já tinha. Eram paletinhas pequeninas, mas tinham muita coisa de lábios, blush, tinham os blush em coração. O único blush em coração que me interessava, não havia já a cor. E estava tudo muito aberto. E a primeira vez que eu fui, tinha muita gente. A segunda vez que fui fazer uma troca, aí eu podia ter estado lá um pouquinho mais, mas não me interessou. E então, só trouxe este produtinho, que foi o Prep and Perfect, que é para refrescar, para assentar a maquilhagem, em termos de spray. Ele faz uma preparação e, ao fim e ao cabo, também a finalização. Que é este, que é muito semelhante aos da MAC. E foi este que eu comprei. Quanto é que isto custou? Isto me tornau 4€. Não tenho a certeza. E traz 100ml. Portanto, tem um pump que não é tão bruma quanto eu pensei. Mas já usei duas vezes e gostei. Depois, da Winnie. Existe o site da Winnie, para quem não sabe. Da Winnie, comprei 3 vernizes em gel. Mas não estive-se para aqui. Um deles é este que eu tenho. É verniz gel, por diante. E trouxe esta paleta, da Winnie, número 4. Ainda não usei. Portanto, estas paletas são muito semelhantes, em termos de tamanho, às da Natasha Denona, às da Catrice. Portanto, são paletinhas assim. Esta é a número 4. Tem 3 mattes e 2 acetinates. E eu acho as cores muito giras. E vamos colocá-las aqui à prova. Um dia destes. Depois, da Perfumes Club. Eu mandei vir um perfume para o Hugo. Só havia lá. E paga-se portos. Mas eu encontrei lá esta máscara de pestanas, da GOSH, que se chama Rebel Ice Skinny Bee. Portanto, esta assim. E eu quis para as pestanas. Eu já abri. Não é à prova d'água ou é? Vou chegar a ver. Porque assim ficamos já a saber. Diz que é Precision. Masca. Depois, o Else. Eu fui ao Else do Colombo. Agora ao Else do Colombo tem Mix. Magic Studio. Makeup Revolution. Caduce, Essence, Essence e outras marcas. Que está em uma disposição completamente diferente. Está parecido com a disposição de um outro centro comercial. Do Hugo. Portanto, então eu fui ao Else. Comprei esta Tungle Teaser. Esta assim. Vou já tirá-la para vos mostrar até melhor. Esta Tungle Teaser estava em promoção. Ela era de 15 euros. Eu comprei-a por 10. É assim. Portanto, é preta. E aqui diz Tungle Teaser. E é assim. Portanto, já queria há algum tempo. Da Inecto Naturalis. Naturalis. Esta. Um shampoo. Este shampoo é sem sal. É vegan. E é um shampoo hidratante. Nourishing. E também. Diz que se cheira bem. Não sei. Já vamos. É um cheiro herbal. Mas pronto. Estava a acabar o meu. Tem 500 ml. Custou 4,90 euros. Como chegou a 5. Diz que tem 95% de ingredientes naturais. Também da Essence. É da Gamelogood Stuff. Um 48 horas intensivo. Com aloe vera e ácido hialurónico. Diz só que é um gel. Gel. Ou seja. Utilizá-lo como. Ele é bastante grossinho. Portanto, utilizá-lo como queima hidratante. Gel hidratante. Depois ainda da Essence. O Hidro Aeroprimer. Portanto. Um primer hidratante. 48 horas de hidratação. Que contém ácido hialurónico. E. Pepino. Ok. Muito bem. Olha. Não tinha reparado que tinha. Então. Vamos testar. Ainda da Essence. Mandei vir a outra. A Like. A Boss. Portanto. Eu tinha. Tinha e tenho. Tinha comprado esta. A roxinha. E. Agora saiu a verdinha. E a verdinha é. Instant volume. E alongamento. Portanto. Curvatura. Desculpem. Curvatura. E. Vamos ver como é que é. O aplicador é mais ou menos a mesma coisa. São muito senhantes. Tenho gostado imenso. Da. Da roxinha. Tinha. Dei a Essence também. Estes iluminadores. Da gama Jimmy. E eu trouxe o número 10. Vou fazer aqui já um só. Ai. Tão. Tão suave. Uma foleta muito bonita. Muito suave. Vamos estar a testar dentro em breve. E temos uma paletinha da Wet n Wild. da Comfort Zone. Eu tenho esta paleta. E ela agora foi. Não é bem. Foi feita uma remodelação. Mas eu já vi que as sombras não são iguais. Portanto. Não preciso de cortar isto. Tenho duas sombras aqui. E no total. Aqui no meio. Tem oito. Tenho mais duas sombras do que a antiga Comfort Zone. Por isso eu não sei. Muito da paleta Comfort Zone. E é pequenina. Dá para vocês levarem. Encontrei lá também esta paleta. Que é da Magic Studio. Se vocês virem. Uma ao lado da outra. Diriam. Que. São. Iguais. E a Magic Studio. Custou dois euros. E. Eu achei que também tinha. Sombras muito bonitas. Mesmo. Olhem. A pigmentação. Havia várias. E esta. E esta. É. A número. A. São muito. Muito. Semelhantes. Olhem. Agora tentei tirar. Não saiu. Tenho que buscar uma toalhita. Depois da Amazon. Eu mandei vir umas coisas da Amazon. Porque eu queria. Um Corvex. Da marca. Tweezerman. Que foi. Foi a marca. Do meu primeiro Corvex. Há. 20 anos. Ou mais. E. É difícil encontrar. Houve uma altura. Que a Pluricosmética. Tinha. Depois. Profundos e companhia. Também. Fui lá. Não tinham. O clássico. E então. Eu acabei por mandar vir. De. Da Amazon. Estava a ver aqui o do. É diferente. Estava a ver aqui. A comparação. Com o da. Eles parecem iguais. Muitas das vezes. Mas não são. Este é da Kiko. Portanto. Este encaixava. Perfeitamente. No meu. No meu olho. E depois. Mandaram uma coisinha assim. Que traem. As três borrachinhas. Portanto. Já vai ficar aqui. Para eu usar amanhã. E vou. Tomar as borrachinhas aqui. Antes que a Luna. Dê cabo delas. E. A caixinha. É assim. Portanto. Como. Queria comprar mais umas coisinhas. O que é que eu comprei? Este corretor. Que é o 121. Que é o Pesco. É da Maybelline. O. Multiusos. Corretor multiusos. É o rosado. Portanto. Esta cor é muito difícil de encontrar nos hipermercados. Difícil não. Eu nunca encontrei no hipermercado. É um rosado. Portanto. Ele acaba por ser um rosado. E. Vamos estar a testá-lo. Mais um butter gloss. Da NYX. Experimentem. E comprei mais uma cor. Da Maybelline. Dos vinil. Inc. Que é a cor. Sem. Charmed. Portanto. É assim. Assim. Eu já tinha duas cores. Para depois fazermos um videozinho de primeiras impressões. Com algumas destas coisas que estão aqui. O aplicador é assim. E a cor é lindíssima. O cheirinho dele. Portanto. É um batom que. É. De efeito vinil. Mas depois que fixa no lábio. E fica. O lábio tipo tingido. Portanto. Já havia sombras. Aqui com shimmer. Deu-me a entender que. Pareciam ser boas. Deixa lá por aqui. Neste verdinho. Neste verdinho. Sim senhor. Tem. Pelo menos. No slots. Este iluminador. E algumas coisinhas mais. Para pormos à prova. Num próximo video. Espero que tenham gostado. Desta partilha. Encontramos no próximo video. Um beijo. Um beijo no vosso coração.